Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje estou aqui para mostrar para vocês mais uns produtinhos que eu comprei ali no site da Shopee, tá? Que eu acho assim que muitas pessoas têm vontade de comprar e às vezes têm dúvidas em comprar e não sabem se o produto vai ser bom ou não, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas máscaras que eu comprei ali no site, tá? E essa já é a segunda compra que eu faço no site da Shopee de máscaras, tá? Então a primeira máscara que eu comprei foi essa aqui da Face Mask, tá? E eu paguei R$13,00, já tem um bom tempo, tá? Acho que mais ou menos uns 4 meses que eu comprei. E foi essa aqui, ó, dessas máscaras assim, ó. Achei elas bastante reforçadas, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Então eu gostei bastante dessa máscara. Ela não é tão fininha, ralinha. Ela é bem assim, bem grossa, sabe? Bem grossa não. Ela tem umas camadas boas, tá? Que protegem bastante, tá? Então essa aqui foi a primeira compra que eu fiz e também fiz... E também comprei dessas máscaras aqui, ó. Parece até um coador de café. Elas são assim, ó. Achei que elas seriam assim bem fraquinhas, mas até assim veio bem reforçada. É KN95. Elas são bem reforçadas por dentro, tá? Olha só. E eu... Vem aqui um... Um ferrinho aqui, né? E o elástico dela é bem bacana, tá? Não dói a orelha da gente aqui atrás. E... Olha só. Ai, ai. A única coisa que eu não gosto é daquele cheirinho que vem aqui dentro, né? Mas antes de usar essas máscaras, assim, eu gosto de colocar no sol. Penduro assim, coloco um prendedor, né? Já deixo separado assim umas 10 máscaras no varal pra sair esse cheirinho aqui dentro. Ou você pode lavar também antes de usar, né? Porque tem um cheirinho de cola. Então essa aqui foi da primeira remessa. Eu gostei. Eu paguei... É... 11 reais em 10 máscaras, tá? E também vou mostrar agora na segunda remessa que eu comprei. Eu comprei esta preta aqui. Que é dessa KN95 também. E comprei mais das brancas. Aqui, ó. Vem assim tudo... Essas aqui vieram assim todas separadinhas no plastiquinho. Bem arrumadinho. E tem a mesma qualidade da outra. E essa preta aqui eu achei bastante interessante. Ela, sabe? Ela não é muito assim... É... Bem discreta. Aqui, ó. Aqui dentro. É bem reforçado, tá? E eu achei assim que tem uma proteção boa. O elástico também é bom. Olha só. Vou colocar aqui. Olha aí. E só que assim, tem aquele cheiro de cola, sabe? Porque eu não gosto muito desse cheiro. Mas a gente dá um jeito, né? E eu paguei desta vez um real em cada máscara dessa aqui, tá? Então, vale a pena comprar. Não é uma máscara porcaria, né? Até assim, pra quem trabalha, assim, consultório odontológico. É... Pode comprar essas máscaras aqui. Tem umas outras que são bem mais caras. Que são bem mesmo, assim... Que protegem mesmo. E... Elas custam 35, 40, 70 reais. Que eu acho, assim, que eles usam mais, assim, em hospitais. Onde ali há muita aglomeração de pessoas, né? E outra coisa que eu comprei também foi outro pacotinho de máscara. Que é este aqui. Eu paguei 7 reais e 90 centavos, me parece. Foi bem baratinho. 50 máscaras. Vem muita máscara aqui dentro. E eu achei também bem bacana a qualidade do material, tá? Foi bem baratinho. 7,90, 50 máscaras. Achei bom mesmo, tá? Então... Essa aqui não vem com um cheiro muito forte de... De cola. Essa aqui quase não vem com cheiro nenhum. Então... Agora tenho também aqui um produto que eu achei bem caro aqui na minha cidade. Eu procurei saber sobre esse produto. Porque como eu faço... Apresento aí na... Apresento... Faço salgados. Faço coisas culinárias. Trabalho na área culinária, né? Então eu preciso muito das luvas de vinil. E eu comprei uma luva de vinil... Uma caixa de luva de vinil lá na Shopee também. Que... Eu achei, assim, um valor até em conta, tá? Porque aqui na minha cidade, sem máscara, sem luvas de vinil, tá custando R$115,00, que eu fui ver numa loja de cosméticos, tá? Tá custando R$115,00. Aqui eu tenho a luva de vinil aqui, sem o pó, tá? Tem com pó também. Mas pelo site da Shopee tá saindo muito, mas muito mais barato. Eu paguei R$26,00 em 100 luvas, tá? De vinil. Então, eu achei até um material bom, tá? Que é pra trabalhar na cozinha mesmo, assim, pra proteger, né? E proteger os alimentos também. Então eu gostei bastante dessa compra que eu fiz desta vez. E eu paguei no frete, em alguns produtos eu paguei o frete, mas foi bem baratinho, valores, assim, de R$2,00 de fretes, tá? Então, assim, pra você, assim, ter fretes grátis, você ativa seus cupons ali no site da Shopee. Eu fiz a ativação dos cupons, mas mesmo assim teve compras que eu tive que pagar R$2,00, R$3,00 de fretes, tá? Então, não saiu caro pra mim. Essas luvas aqui, eu acho que eu paguei R$3,00 de fretes, tá? Ele me custou R$26,00 com mais R$3,00. Então saiu R$29,00 aí. E mesmo assim, tá valendo a pena porque aqui na minha cidade eu iria pagar muito mais caro, né? Pagar R$110,00, R$115,00. Então, a gente não encontra um valor mais em conta. Agora, se você quiser, assim, com aquele pozinho dentro, com o talco, também tem no site ali da Shopee, tá? Não estou aqui fazendo propaganda do site da Shopee, mas assim, eu gosto de falar pra vocês os produtos que eu gostei e passar pra vocês, tá? Que vale a pena comprar assim e sai bem baratinho, né? Chega na sua casa, você não precisa pagar estacionamento pra ir lá no centro, pagar estacionamento, enfrentar aquele calorzão, né? Aquele sol de 40 graus. Então, já chega tudo na sua casa. Você faz o pedido pelo site, chega na sua casa, tudo certinho. E pra mim, não demorou, tá? Chegou bem rápido. No máximo, assim, estourando 15 dias, 15, 20 dias, tá? Não passa, assim, de um mês, não. Só se acontecer alguma coisa, né? Mas, graças a Deus, nunca aconteceu imprevistos, tá? Então, estou aqui pra mostrar as mercadorias que eu comprei ali no site da Shopee. Pra que você veja, né? E se você quiser comprar, você compra, tá? Não estou aqui divulgando loja de ninguém. Não estou sendo patrocinada pra divulgar ali no site da Shopee, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar um joinha. Não se esqueça aí de se inscrever no canal. Pra se estar ajudando a divulgação deste canal também, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!